O senhor é secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata feita pelo vereador Tiago Roberto Maia de Souza está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores. O senhor secretário irá fazer a leitura da matéria do expediente. Pois não, senhor vereador? Senhor presidente, mesa de diretora, senhores vereadores, senhoras, senhores aqui presentes. Senhor presidente, eu gostaria que fosse lido na íntegra a resposta do requerimento 111 barra 2011, 110 e 111 de minha autoria. Ok, senhor vereador, assim que chegar nesse requerimento, a gente coloca o assunto em discussão. O ofício executivo, encaminhando o cópia do balancete do mês de setembro de 2011. Coloco a referida do ofício à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. O ofício executivo, respondendo ao requerimento número 108 de 2011, de autoria do vereador Luiz Antônio Milanes, que solicitou informações sobre a lei 2316 barra 2011, que dispõe sobre o Conselho Municipal Antidrogas e da Outras Providências. Conforme pedido feito pelo vereador Luiz Antônio Milanes, sobre a resposta dos requerimentos de autoria desse vereador, Luiz Antônio Milanes, para que seja lido na íntegra a resposta, eu coloco o assunto em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis à leitura da resposta na íntegra, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Resposta ao requerimento número 108 de 2011. Seletivo Sr. Presidente, com os meus cordiais cumprimentos, sirvo-me da presente para informar a Vossa Excelência, em atenção ao requerimento número 108 de 2011, da Lava do Seletivo Sr. Vereador Municipal Luiz Antônio Milanes, que o Conselho Municipal Antidrogas, criado pela Lei Municipal 2316 de 2011, oriundo do projeto de lei do Poder Executivo Municipal, encontra-se em fase de composição, estando sendo expedidos os ofícios pertinentes às suas respectivas representatividades, inclusive pertinente ao seguimento do Poder Legislativo, cuja composição já foi solicitada a essa igreja Casa de Leis através do ofício 682 de 2011. Sem mais para o momento, aproveito para renovar a Vossa Excelência, protege a elevada estima e distinta consideração. Dr. Guterberg, Ada de Oliveira, Prefeito Municipal. Resposta do requerimento número 110 de 2011. Prezados senhores, com os meus cordiais cumprimentos em atenção ao requerimento número 110 de 2011, conforme solicitação contida no requerimento número 110 de 2011, da Lava dos Seretivos, Sr. Vereador Municipal, Dr. Luiz Antônio Milianês, vem informar que essa Prefeitura Municipal, oficiou a Electro, Eletricidade e Serviço S.A., Escritório Paulista do Sistema Eletrobras Furnas e Assessoria Especial de Assuntos Federativos do Ministério de Minas e Energia, solicitando informações acerca do convênio firmado com a Municipalidade, denominado 80 Cidades Eficientes e sua vigência, bem como dados acerca de possibilidade de troca de lâmpadas, com maior economia e luminosidade no âmbito do aludido programa. Informa ainda que, tão logo seja enviada a essa Prefeitura Municipal as devidas respostas ao ofício da Municipalidade, essa Prefeitura estará encaminhando as respectivas cópias ao Excelente Sr. Vereador Municipal, autor do requerimento em epígrafe. Sem mais para o momento, e sempre à disposição do Poder Legislativo local, aproveito para renovar a V. Exª, protesto de elevado estímulo e distinta consideração. Dr. Guterberg Ardo de Oliveira, Prefeito Municipal. Resposta do requerimento nº 111 de 2011. Prezados senhores, com os meus cordiais cumprimentos, conforme a solicitação contida no requerimento nº 111 de 2011, da Lava do Excelente, o Sr. Vereador Municipal, Dr. Luiz Antônio Milaneis, venho informar que a Prefeitura Municipal de Guaí tem realizado diversas ações em relação a hábitos alimentares saudáveis, assim como de combate à obesidade infantil. Assim, foi realizado junto ao Departamento Municipal de Educação, em parceria com o Departamento Municipal de Saúde, o Projeto Saúde, o qual abordou junto à Rede Municipal de Ensino diversos assuntos, inclusive os relacionados à obesidade infantil e alimentação saudável. Informamos ainda que o município de Guaí também já formalizou a adesão do programa Consciência Alimentar, realizado em parceria entre o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, Secretaria do Estado de Agricultura e Abastecimento e Prefeituras Municipais. Referido o programa, conforme parceria já formalizado, tem como objetivo conscientizar alunos e mães sobre a importância da alimentação saudável, focado no papel da mãe como formadora de bons hábitos do consumo por meio de atividades realizadas na escola. Desde o exercício de 2010, a Prefeitura Municipal participa do aludido programa, sendo realizadas periodicamente diversas atividades, em setores diversos. Anexo matéria vinculada no dia 29 de setembro de 2011, no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal, respectiva ação vinculada ao programa. Alunos do PET participam do projeto... Sobre alimentação, a realização do programa de Consciência Alimentar em Aguaí tem a participação do Departamento de Diversos, Fundo Social de Solidariedade Aguaí e também a Cozinha Piloto Municipal. Se destacar ainda, conforme orientações do Departamento Municipal de Educação, a realização de programas relacionadas a orientações nutricionais e também relativas a atividades físicas, a qual também aconteceu na Escola Municipal Joaquim Giraldi, sob a coordenação de professor de Educação Física, Rogério Barbosa, e com a participação de setores diversos ligados à educação municipal. Sem mais para o momento, e sempre à disposição do Poder Legislativo local, aproveito para renovar a Vossa Excelência, protesto de elevada estima e distinta consideração. Doutor Guterberg e Adel de Oliveira, Prefeito Municipal. Ofício Executivo Respondendo ao requerimento número 109 de 2011, de autoria do vereador Adalberto Fassina, que solicitou informações sobre a aquisição de tintas para demarcação asfáltica. Coloco referido ao ofício à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício Executivo Respondendo ao requerimento número 112 de 2011, de autoria do vereador Cezinha, que solicitou informações sobre a retirada de horário de ônibus da aviação Nasser, distinta a Guaí, São Paulo. Pois não, vereador Cezinha. O pedido para que seja feito a resposta desse requerimento na íntriga, feito pelo vereador Cezinha, está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Resposta ao requerimento número 112 de 2011. Prezados senhores, com os meus cordiais cumprimentos em atenção ao requerimento número 112 de 2011, da Lávio do Serentíssimo Senhor Vereador Municipal, Paulo César Gandolfi Anon, venho informar que essa Prefeitura Municipal oficiou a diretoria do Grupo Santa Cruz S.A., conforme cópia e anexo, o ofício número 691 de 2011, solicitando que seja revista a decisão da retirada do Terminal Rodoviário de Aguaí, do horário pertinente à Rota Aguaí, São Paulo, de quartas e quintas-feiras, às seis horas. Destaco ainda que o ofício número 691 de 2011, também encaminhou o cópia do requerimento número 112 de 2011, aprovado pelo Poder Legislativo Municipal e de abaixo assinado referente à solicitação de nossa comunidade. Sem mais para o momento, e sempre à disposição do Poder Legislativo local, aproveito para renovar a V. Exª e a protege elevado estímulo e distinta consideração. Dr. Guterbergado de Oliveira, Prefeito Municipal. Pareceres, números 181 e 182 de 2011, das Comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação, ao Projeto de Lei nº 93 de 2011, que estima a receita e fixa a despesa do município de Aguaí para o exercício financeiro de 2012. Anuncio o referido projeto na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento nº 113 de 2011, Veradora Adalberto Facino e outros vereadores, solicita informações sobre venda de sucatas. O referido requerimento estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar nº 121 de 2011, Veradora Adalberto Facino e demais vereadores, pelo falecimento do Sr. Davi Sanches Malck. A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos nº 112 de 2011, Verador José Lázio Pereira de Oliveira e demais vereadores, ao Sr. Nivaldo Francisco da Silva, pela realização das festividades em comemoração ao Dia da Criança em nossa cidade. A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar nº 123 de 2011, Verador José Lázio Pereira de Oliveira e demais vereadores, pelo falecimento da Sra. Natalina dos Santos. A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de apelo nº 124 de 2011, Verador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e demais vereadores, ao Governador do Estado de São Paulo, propondo a transferência da gestão de convênio da Defensoria Pública para a Secretaria de Justiça e da Defesa da Cidadania. Pois não, vereador. Presidente, boa noite, boa noite, senhores vereadores e demais pessoas aqui presentes. Gostaria de fazer um pedido, nessa moção de apelo nº 124 de 2011, para que fosse votado na ordem do dia de hoje. Seu vereador, o senhor só gostaria de justificar o porquê da urgência ou não há necessidade? Necessidade que o pessoal do OAB tenha uma reunião quinta-feira em São Paulo e gostaria de levar esses documentos ainda nessa quinta. Gostaria de fazer um pedido para que fosse lido. Ela, por favor. Ok. O pedido feito pelo vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuzzi para que seja lido a moção de apelo na íntegra está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Eu vou pedir para o senhor secretário ler na íntegra e depois a gente discute o fato de votar ela na data de hoje. Está ok? Moção de apelo nº 124 de 2011. Sr. Presidente, desde 2008, funcionando precariamente por força de eliminar obtida em ação proposta pela OAB São Paulo, o convênio de assistência judiciária vem sendo sistematicamente hostilizado pela Defensoria Pública, pondo em risco o atendimento jurídico de milhares de pessoas carentes do Estado de São Paulo. considerando que essas são basicamente as razões que nos levam a propor ao governador do Estado de São Paulo, Dr. Geraldo Alckmin, a alteração da Lei Complementar nº 9.888, de 2006, que criou a Defensoria Pública para que o convênio passe a ser administrado pela Secretaria de Justiça e da Defesa da Cidadania, e não mais pela Defensoria Pública, considerando ainda que a Defensoria Pública não tem estrutura no pessoal suficiente para fazê-lo e não tem intuito de renovar o convênio com a ordem, previsto em lei exatamente para dar pleno cumprimento ao que está disposto na Constituição Federal, ou seja, permitir que o Estado preste atendimento jurídico gratuito ao cidadão carente. Em fase ao exposto, submeto a apreciação dos novos pares e a presente moção de apelo ao governador do Estado de São Paulo, Dr. Sr. Geraldo Alckmin, propondo a transferência da gestão de convênio da Defensoria Pública para a Secretaria de Justiça da Defesa da Cidadania. Solicito que a presente seja dado conhecimento à ordem dos advogados do Brasil, subseção Aguaí. Sala de Sessões, vereador João Silva, 24 de outubro de 2011. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, vereador Amaury Ludo dos Santos, vereador Adalberto Facina, vereador Pedro Beaz Filho, vereador Luiz Antônio Milanes, vereador Tiago Roberto Mara de Souza, vereador José Lázio Pereira de Oliveira, vereador Paulo César Ganoufianon e vereador Luiz Carlos Landiva. Pedido feito pelo vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci para que essa moção esteja em votação na ordem do dia da data de hoje está em discussão. Em votação, senhores vereadoras que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Pois não, seu vereador. Sr. Presidente, senhores vereadores, senhoras e senhoras aqui presentes. Eu gostaria fazer um pedido que fosse lido na íntegra a indicação número 753 e 758, por gentileza. 753 e 758. O pedido feito pelo vereador José Lázaro Pereira de Oliveira para que as indicações sob o número 753 de 2011 e 758 de 2011 sejam lidos na íntegra está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. aprovado por unanimidade. Moção de pesar número 125 de 2011. Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira e demais vereadores. Pelo falecimento do senhor Alexandre Teixeira Lauzen. A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Indicação número 753 de 2011. Assunto, intera indicações que solicitaram instalação de sistema de monitoramento eletrônico de vigilância em Aguaí. Senhor presidente, considerando o aumento dos casos de ação de malfeitores e o crescente número de usuários e de tráfego de entorpecentes, considerando que é necessário adotar medidas urgentes de segurança, reitero ao senhor prefeito municipal as indicações número 827 e 935 de 2009, datadas de 29 de setembro e 25 de novembro de 2009, respectivamente, que solicitaram a instalação de um monitoramento eletrônico de vigilância em Aguaí, visando oferecer mais segurança à população haguaiana, tendo em vista que com esse monitoramento certamente será reduzido nos pontos onde o sistema foi instalado o número de atos criminosos. Reitero, ainda que as câmaras de monitoramento do referido sistema sejam instaladas em pontos estratégicos da cidade, tais como Cristo Redator, Mina do Curtume, Praça Central e outros, visando proporcionar maior segurança aos munícipes. Sala de Sessão e Relador João Silva, 18 de outubro de 2011, Vereador Zé Lázio Pereira de Oliveira. Indicação número 754 de 2011, Vereador Zé Lázio Pereira de Oliveira. Entere a indicação que solicitou o desenvolvimento de programas junto ao Departamento Municipal de Saúde, visando incentivo ao serviço pré-natal no município de Aguaí. Indicação número 755 de 2011, Vereador Zé Lázio Pereira de Oliveira. Entere a indicação que solicitou a distribuição de kits de primeiros socorros para as escolas públicas e creches de Aguaí. Indicação número 756 de 2011, Vereador Zé Lázio Pereira de Oliveira. Entere a indicação que solicitou a criação da Semana de Ação Solidária do município de Aguaí. Indicação número 757 de 2011, Vereador Zé Lázio Pereira de Oliveira. Entere a indicação que solicitou em vídeo o projeto de lei instituída a Semana Informativa de Combate à Violência. Indicação número 758 de 2011, Assunto Demarcação e Sinalização de Área de Acesso de Carga e Descarga e Pintura da Faixa de Pedestres em Frente da Indústria Ibéria, conforme o projeto em anexo. Senhor Presidente, considerando que a proprietária da Indústria Ibéria solicitou à Prefeitura pinturas e demarcação de solo nas vias que dão acesso à empresa, considerando que o setor de Engenharia Urbana equivocadamente respondeu que, por fiscalização dos vereadores de oposição, o pedido não poderia ser atendido, considerando que os vereadores que subscrevem fiscalizam sim e trabalham pelo progresso do município, zerando pela transparência que falta à atual administração e que jamais serão contrários ao desenvolvimento de nossa cidade. Posto isso, indicamos ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente da municipalidade e providecie com urgência possível a demarcação de solo e sinalização da área de acesso de carga e descarga e pintura de faixa e de pedestre em frente à indústria Ibéria, conforme projeto anexo. Estado das sessões vereador João Silva, 19 de outubro de 2011, vereador José Lázio Pereira de Oliveira, vereador Tiago Roberto Maia de Souza, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, vereador Pedro Biaso Filho e vereador Alberto Facina. Indicação número 759 de 2011, vereador Alberto Facina, providências urgentes visando sanar problema de vazamento de água nas ruas Joaquim José, próximo à garagem da Prefeitura e à Câmara Municipal e ao ócio Luiz altura do número 66. Indicação número 760 de 2011, vereador Luiz Antônio Milaneis, solicita pavimentação asfáltica da rua Gilmar Vila Nova Rodrigues, localizado no Distrito Industrial. Indicação número 761 de 2011, vereador Luiz Antônio Milaneis, repasse na pavimentação asfáltica da rua Américo Lotufo, em frente à escola Hilda Verso Castelo, bairro Monte Videl. Indicação número 762 de 2011, vereador Luiz Antônio Milaneis, interseção junto aos proprietários de terrenos localizados na rua Nair Dinizos Reis, para que efetua devida limpeza dos mesmos. Indicação número 763 de 2011, vereador Luiz Antônio Milaneis, intera indicação que solicitou a interseção junto à empresa FCA, visando a retirada de postos de identificação de cruzamento da passagem de nível da linha ferra da rua Capitão Silva Borges. Indicação número 764 de 2011, vereador Luiz Antônio Milaneis, intera indicação que solicitou a realização de campanha educativa sobre a limpeza de calçadas sem uso de água. Indicação número 765 de 2011, vereador Luiz Antônio Milaneis, intera indicação que solicitou a criação de um programa de coleta diferenciada de resíduos orgânicos urbanos e rurais para compostagem. Indicação número 766 de 2011, vereador Luiz Carlos Landiva, solicita a limpeza geral do Parque Interlagos. Indicação número 767 de 2011, vereador Luiz Carlos Landiva, providência visando facilitar o acesso de cadeirantes ao Parque Interlagos. Indicação número 766 de 2011, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, poda das palmeiras plantadas nas calçadas das avenidas Rui Barbosas e presidente Castelo Branco, as margens da linha ferra e pulverização contra Mandurvas. Indicação número 769 de 2011, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, limpeza das calçadas das margens da linha ferra e toda a extensão das avenidas Rui Barbosa e presidente Castelo Branco. As referidas indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Não havendo mais matéria em pauta durante o expediente, algum vereador deseja fazer uso da palavra? Com a palavra a vereadora Adalberto Facina. Com a palavra Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras presentes. Eu queria falar alguma coisa a respeito da resposta a um requerimento que eu fiz no dia 22 de setembro, portanto, aproximadamente um mês. eu fiquei sabendo que a prefeitura estava comprando tintas para fazer demarcação asfáltica na cidade e eu não vi nenhum serviço recente e a compra se refere a partir de 8 de setembro para cá. Então, eu quis saber por que que estava comprando tinta e aonde estava sendo usada. Então, eu fiz algumas perguntas pelo meu requerimento. A primeira pergunta é o seguinte, houve compra de tinta para demarcação asfáltica em 2011? A prefeitura respondeu, houve compra. E eu perguntei, em caso positivo, solicita o total de recursos gastos e cópia do processo licitatório da referida compra. A prefeitura respondeu que gastou neste ano de 2011 R$ 17.403 em tinta para demarcação asfáltica. E, mais uma vez, recusa a mandar a cópia do processo licitatório para nós. Parece que é uma rotina a gente ter acesso aos processos licitatórios. e eu perguntei também a que se refere à compra do pedido 3184 e onde foi utilizado a tinta. Então, a resposta diz que a tinta comprada, ou seja, R$ 17.403, a tinta não foi usada, está no almoxarifado. Então, tudo bem. É uma forma de administrar, fazer estoque de tinta, está lá a tinta, está certo? Para ser usada eventualmente. Então, eu estranho certas coisas. Primeiro, para que comprar tinta se não está precisando? E, segundo, uma campanha da associação comercial aí, está certo? Moro em Aguaí, compro em Aguaí. a prefeitura de Aguaí não compra tinta em Aguaí, está certo? Tudo bem, é um pregão, mas tem certas compras que a gente poderia fazer, está certo? Através de uma carta convite entre as firmas de Aguaí e deixar esse dinheiro em Aguaí. E o que eu estou sabendo é que as casas de tinta de Aguaí não conseguiram vender nada para a prefeitura nos últimos anos, está certo? Essa tinta foi comprada em Nazaré Paulista. Nem se unifica isso. Certo? Então, fica aqui essa indignação. Mais uma vez, não quer mandar para nós o processo licitatório e insiste em fazer compra de tinta que não está sendo usada e comprar fora de Aguaí. Está certo? Então, eu quero esclarecer porque às vezes uma resposta ao requerimento não elucida o motivo do nosso questionamento. Então, está explicado para vocês. Muito obrigado. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Tiago Roberto Maia de Souza. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Srs. e Srs. Boa noite. Eu queria fazer um comentário rápido aqui a respeito da indicação 758 de 2011 que é de autoria do vereador Geraldo Superior de Oliveira e os outros quatro vereadores aqui de oposição. Essa indicação foi preciso fazer? Ela? Eu digo foi preciso porque talvez nem haveria necessidade de fazer essa indicação porque a empresária ligou diretamente para a prefeitura e solicitou isso aqui diretamente para a prefeitura onde ela ouviu uma resposta acusando os vereadores de oposição que não poderia fazer a pintura na rodovia que dá acesso à empresa dela por culpa desses cinco vereadores aqui. Faltou no mínimo um pouco de até de competência do atual diretor do departamento senhor Lucas em falar em jogar a culpa nos vereadores e falar do ofício que os vereadores tinham um ofício lá que mandaram um ofício para ele proibindo de pintar quem somos nós vereadores de proibir alguma coisa gente não é polícia não é juiz para proibir alguma coisa de fazer a prefeitura fazer alguma coisa então senhor Lucas equivocadamente foi falar quando fala para uma pessoa humilde respeitando aqui as pessoas humildes que não tem conhecimento até que a pessoa engole e fica quieta talvez ela procure o vereador ou não comenta no seu bairro mas falou para uma empresária uma pessoa esclarecida é lógico que ela ia vir e tomar satisfação ela ia perguntar para nós vereadores se nós fizemos isso é lógico que ela ia é aí onde caiu a cara do senhor Lucas caiu a máscara dele de mentirada pô fala a verdade lá para a mulher que ele não queria pintar ou que ele queria exatamente jogar a culpa nos vereadores está aqui a indicação mostrando que nós não temos nada a ver com isso está aqui a indicação pedindo a máxima urgência para ela pegar e pintar para eles irem lá e pintar isso aí para ela tá então dona Rita só a desculpa a gente falar isso aqui nem envolve nem a gente queria fazer isso envolver o nome da senhora eu particularmente nem conheço quem tem mais amizade com ela o vereador Zé Lazo o vereador Serginho o vereador Adalberto mas jogou o nosso nome aí a gente tem que defender e tomar providências tá bom obrigado mais algum vereador deseja fazer uso da palavra com a palavra o vereador Luiz Antônio Milanês senhor presidente mesa diretora senhores vereadores senhoras senhores aqui presentes senhor presidente eu acabei de receber uma correspondência do deputado federal Duarte Nogueira do PSDB informando que quando eu fiz um ofício pra ele no ano passado né e até me estranho pedindo 30 mil reais doutor Adalberto inclusive abriu esse documento na parte da manhã na câmara então tá aqui senhor a sua senhoria o senhor vereador Luiz Antônio Milanês Câmara Municipal de Aguaí senhor vereador de ordem do deputado federal Duarte Nogueira encaminhamos para conhecimento de vossa senhoria cópia do ofício datado de setembro de 2011 da Secretaria da Casa Civil que corresponde a nossa solicitação elaborada através do ofício DNJ 208 barra 2011 na oportunidade expressamos nosso apreço e consideração cordialmente Neuza Serbão Giovanni o que o que eu tô lendo aqui agora porque veja bem esse dinheiro por determinação né do subsecretário da Casa Civil foi enviado por orientação superior né tá aqui escrito informamos que o processo CEADS número 1486 de 2010 na ordem de 30 mil reais teve os recursos financeiros transferidos transferidos para a PAE de Aguaí no dia 30 de 6 de 2011 senhor presidente o que me intriga é o seguinte a gente luta pra vir verba para instituições aqui de Aguaí e quando chega esconde não é possível desde o dia 30 de 6 de 2011 mas nem um telefonema pra esse vereador que conseguiu 30 mil com o deputado Duarte Nogueira nem um muito obrigado nada se fala porque quando a gente conseguiu em outros com outra diretoria até esse vereador que conseguiu alguma coisa lá pra PAE de Aguaí foi não foi esquecido então eu a minha indignação senhor presidente com a diretoria da PAE que recebeu um recurso oriundo desse vereador e não foi capaz de agradecer mas no entanto né não tem nada não e vou continuar fazendo isso daí pra ter certeza muito obrigado senhoras e senhores mais algum vereador antes de encerrar o expediente vou fazer dois comentários primeiramente sobre uma indicação que foi feita pelo vereador Zelazo parabéns vereador pela indicação com relação ao circuito de câmara no município né o vereador Luiz Antônio Milanês também fez o comentário sobre essa indicação na semana passada da importância da instalação de câmara de circuito fechado no município eu vou novamente tocar nesse assunto porque é um assunto que realmente independente de ser situação ou oposição né vereadores estão imbuídos aí na intenção de melhorar a segurança no município né a importância da instalação dessas câmaras no município repita semana passada eu falei que o parque Interlagos é um local que acaba abarcando grande quantidade de pessoas nos eventos que tem é um local que acaba sendo propício para os eventos é um local importante também a área central do município também é uma área importante para a instalação desse circuito de câmara né para estar monitorando as vias de acesso de saída do município né os trevos porque quando há um assalto ou algo parecido no município a gente percebe que os municípios circunvizinhos que constam que tem esse circuito fechado as grandes capitais acabam detectando muitos delitos através do circuito de câmara fechado né então uma indicação aí muito providencial e importante para que a prefeitura esteja imbuída em fazer um levantamento da possibilidade do custo para se implantar isso no município eu acho que é uma ideia muito proveitosa que deve ser levada em consideração uma um comentário com relação a essa indicação feita pelos vereadores da oposição eu não vou aqui me outorgar advogado de ninguém mas é não sei se houve falha de comunicação aí né é eu acho que a gente ouvir os dois lados da moeda é importante né eu acho que todo vereador é respeitando os princípios da inviolabilidade de seus direitos de expressar suas opiniões deve e pode falar suas opiniões em contrapartida eu como presidente dessa casa também quero levantar o que que aconteceu com relação a esse assunto aqui que foi falado dessa pintura nos trechos lá da Ibéria porque ao que me consta ao que me consta eu acho estranho o executivo ter recusado um pedido de uma empresa do porte da Ibéria que gera empregabilidade no município que se está se falando do aspecto de segurança então não sei não sei se está havendo aí falha de comunicação entre as partes eu vou procurar aí na medida do possível conversar com o diretor de obras que terá toda a possibilidade de explicar eu acho que está havendo mal entendido com relação a esse assunto mas estou disposto aí a intermediar esse assunto e esclarecer isso aqui da melhor maneira possível está vendo eu não vou suspender a sessão hoje para intervalo está ok nós temos somente moções para serem votadas hoje então eu não julgo necessário suspender a sessão então nós vamos dar início na pauta da ordem do dia vou solicitar para o senhor secretário que faça a leitura dos assuntos da ordem do dia ordem do dia moção de pesar número 116 de 2011 vereador José Lázio Pereira de Oliveira e demais vereadores pelo falecimento do senhor Jocimar Donizete Leme a moção de pesar número 116 de 2011 está em discussão em votação senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por unanimidade moção de aplausos número 117 de 2011 vereador Paulo César Gandolfo e demais vereadores pelo aniversário da loja infantil sonho de criança a moção de aplausos número 117 de 2011 está em discussão em votação senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por unanimidade moção de pesar número 118 de 2011 vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuz e demais vereadores pelo falecimento do senhor Sérgio José de Paula a moção de pesar número 118 de 2011 está em discussão em votação senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por unanimidade moção de aplausos número 119 de 2011 vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuz e demais vereadores ao grupo Gonçalves pelas festividades realizadas em comemoração ao dia da criança a moção de aplausos número 119 de 2011 está em discussão em votação senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por unanimidade moção de aplausos número 120 de 2011 vereador Adalberto Facini e demais vereadores a jovem Fabiana Moraes que foi eleita a Misa Guaí de 2011 a moção de aplausos número 120 de 2011 está em discussão em votação senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por unanimidade moção de apelo número 124 de 2011 vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuz e demais vereadores ao governador do estado de São Paulo propondo a transferência da gestão de convênio da Defensoria Pública para a Secretaria de Justiça e da Defesa da Cidadania a moção de apelo número 124 de 2011 está em discussão em votação senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por unanimidade não havendo mais matéria em pauta algum vereador deseja fazer o uso da palavra nas explicações pessoais com a palavra o vereador José Lázaro Pereira de Oliveira senhor presidente senhores vereadores senhores e senhoras aqui presentes eu nessa semana que passou agora quase no final da semana eu fui procurado por algumas pessoas que estavam vendo um descaso nas praças onde estavam adesivando nome de pessoas de senhores tradicionais de nossa cidade eles estavam cobrindo o nome com adesivo e pondo o nome de outras firmas de outras pessoas como as reclamações não paravam continuaram e procurei o Pozo que é o assessor direto do prefeito pelo qual eu fui muito bem tratado ele deu uma atenção especial pra mim eu quero agradecer ao Pozo pelo a gentil maneira que ele me me atendeu até me deu uns três retornos quando ele disse que de momento ele não estava sabendo o que estava acontecendo não estava ciente aí ele foi em busca de informações quem tinha contratado essa firma ou esse pessoal ou essa pessoa individual chegou até um moço que trabalha com a segurança o Molina um moço por sinal também muito educado que teve a a a gentileza de ter a minha casa onde ele fez uma explicação que realmente tinha acontecido num banco por erro e que algum daqueles bancos que estava sendo adesivado tinha permissão do dono do banco para que fosse feito isso e que ele estava só com o intuito de melhorar as praças e dar uma reformada na praça que era isso o intuito do Molina ele me falando então eu quero deixar aqui bem claro que nós não estamos contra a reforma das praças lógico que nós somos favoráveis eu disse isso para ele estou repetindo aqui para que fique bem claro pode pôr quantos bancos novos quiser pôr pode pôr mil bancos nessas praças todas aí que é bem vindo o único problema estava sendo a reclamação por causa dos adesivos onde cobriu o nome das nossas pessoas de tradição como padaria do centro casa se move banco família valins então foi essa reclamação que nem foi minha pessoal foi dos munícipes que viram e fez a reclamação mas nós entendemos eu como Molina não se entendia muito bem entendi o ponto de vista dele ele disse que não vai acontecer isso que podemos ficar tranquilo que não vai adesivar nome de pessoas nenhuma a não ser que duas dessas firmas que eu estou repetindo ele tem autorização do dono do banco então aí já é outro problema e agradecer mais uma vez o Pose que foi muito gentil que no final de semana ele dispôs de um grande tempo aí em busca da verdade o que estava acontecendo realmente porque ninguém sabia eles simplesmente estavam lá adesivando os bancos e está todo mundo boiando então eu deixo aqui o meu agradecimento ao atendimento do Pose e do Molina que é um moço muito educado está no caminho certo muito obrigado mais algum vereador deseja fazer uso da palavra nas explicações pessoais com a palavra o vereador Sérgio Maitucci senhor presidente senhores vereadores senhoras e senhores presentes ilustres internautas que nos assistem pelo computador boa noite a todos nesse final de semana o jornal imparcial que é financiado pela atual administração municipal na matéria do colunista e assessor do prefeito o senhor Jorge Chaad trouxe como sempre é do seu feitio afirmações mentirosas e infundados cujo objetivo principal é fazer uma cortina de fumaça para tentar encobrir a incompetência do atual prefeito e o vexame que tem sido essa administração desastrosa para Guaí que é a administração do médico e doutor Gutenberg tentou o desqualificado colunista Jorge Chaad o mesmo que responde a um processo na justiça no qual terá que devolver mais de 3 milhões de reais para os cofres públicos municipais por irregularidades em convênio entre a prefeitura e o CAAC que esse senhor é presidente jogar nas costas de nós vereadores de oposição a culpa pelo fato de algumas entidades de Aguaí poderem ficar sem alimentação para as crianças e idosos por conta de um projeto que rejeitamos nessa casa semana passada eu gostaria de deixar muito bem claro para toda a população aguaiana que essa matéria publicada no jornal imparcial é absolutamente mentirosa se as crianças das entidades ou os idosos do asilo de nossa cidade ficarem sem alimentação que sempre foi fornecida pela prefeitura não é culpa dos vereadores de oposição não jamais votaríamos qualquer coisa contra nossas crianças ou nossos idosos se isso vier a acontecer é culpa exclusiva da atual administração municipal que além de não estar fazendo nada para Aguaí ainda não consegue nem administrar os recursos já existentes o projeto que reprovamos nessa casa na semana passada não é contra nossas crianças ou nossos idosos ao contrário reprovamos o projeto para sobrar mais dinheiro para ser gasto com nossas crianças e idosos o que queremos é que a nossa população tenha cada dia mais benefícios e não que nosso dinheiro público seja gasto para sustentar os amigos e cabos eleitorais do prefeito o prefeito antes do término de cada ano é obrigado por lei a fazer algo que se chama LDO lei de diretrizes orçamentárias e o plano plurianual ou seja tem que prever os gastos que terá no próximo ano infelizmente nossa atual administração municipal está uma desorganização total o atual prefeito gasta tão mal e sem controle o dinheiro público que faltando apenas três meses para dar o término do ano o dinheiro da merenda misteriosamente acabou e por isso que o prefeito mandou esse projeto pedindo mais recursos se essa desorganização não bastasse o atual prefeito não quer prestar contas para a câmara de onde ele está gastando dinheiro é mole gasta mal o dinheiro público e se quer presta conta onde gastou esse dinheiro pois é isso tem acontecido o prefeito não responde mais os requerimentos dessa casa se nega a fornecer os documentos das licitações realizadas pelo departamento de compras da prefeitura dia desses tivemos que entrar na justiça para obrigar o prefeito a fornecer cópias das licitações inclusive da merenda escolar para ser analisados pelos vereadores e mesmo assim mesmo o juiz determinando a entrega desses documentos o prefeito tem recorrido até instâncias superiores da justiça para não entregar os documentos para serem investigados pelos vereadores ora isso não é estranho como pode um prefeito impedir que os vereadores analisem os documentos de licitações da prefeitura se não tem nada errado por que não formasse cópias desses documentos aos vereadores isso está cheirando muito mal mas muito mal mesmo algo de muito estranho tem acontecido no setor de licitações da prefeitura e o prefeito está tentando encobertar nossa função de vereadores é principalmente fiscalizar os atos do executivo se o executivo nos impede de fiscalizar será que temos que continuar aprovando tudo o que ele manda será que não é o nosso direito não só como de vereador mas como cidadãos exigiram a prestação de contas analisar os documentos do setor de compras da prefeitura é o mínimo que temos que fazer e o prefeito está fazendo tudo para não termos acesso a esses documentos esse assunto de merenda escolar então tem sido um dos temas que geram as principais suspeitas de fraudes em licitações da atual administração municipal essa semana os jornais Gazeta de Aguaí e o Correio ainda noticiaram grandes suspeitas de superfaturamento de licitações relativo a merenda escolar em nossa prefeitura só título de exemplo o quilo do doce de leite foi pago 32 reais sendo que nos submercados de nossa cidade não custa mais que 5 reais o quilo é lamentável o que vem ocorrendo em nossa prefeitura e o prefeito ainda manda projetos para essa casa de leis pedindo ordem para gastar mais dinheiro para fazer mais compras e licitações e tudo isso no escuro no apagar das luzes não permitindo que nós vereadores tenhamos acesso a nenhuma cópia do documento para saber se o que está sendo feito está certo ou errado portanto o nosso trabalho nessa casa de leis é fiscalizar o uso do dinheiro público e continuarei nessa missão até o final do meu mandato doa quem doer não adianta fazer as matérias pagas no jornal imparcial sustentado por essa administração na tentativa de jogar nós vereadores de oposição contra o povo nós estamos sim do lado do povo e é por eles que estamos lutando não fazer nenhuma obra em 3 anos e meio de governo não trazer nenhuma indústria e ainda deixar o curtume ir embora com a demissão de mais de 400 trabalhadores não fazer nenhuma benfeitoria cortar o leite o material escolar e o uniforme das crianças não dar remédio aos carentes não construir nenhuma casa e ser sem dúvida a pior administração da história de Aguaí infelizmente temos que aceitar mas agora acabar com o dinheiro público sem prestar contas para a Câmara à vista dos nossos olhos aí já é demais portanto somos sim a favor das nossas crianças e idosos se faltar alimentação para nossas entidades a culpa não é nossa mas sim da incompetência e má gestão da atual administração municipal muito obrigado mais algum vereador deseja fazer uso da palavra como não existe mais oradores antes de encerrar farei um comentário sobre o projeto que foi reprovado na última semana bom a gente tem que ouvir essas coisas repito cada vereador tem os princípios da inviolabilidade vem aqui e expressa sua opinião de acordo com seus princípios éticos e morais né eu vou expressar a minha opinião com relação a esse assunto a esse discurso demagogo do vereador por que porque primeiro questiona-se a credibilidade do jornal imparcial né o jornal imparcial existe há mais de 30 anos nessa cidade repito não vou aqui defender o jornal imparcial até porque a própria população que conhece a credibilidade do jornal imparcial e são assinantes do jornal imparcial sabe a credibilidade do jornal então eu não preciso aqui defender o jornal tá ok e também não estou aqui pra criticar outro jornal o jornal tá lá as matérias são pagas pra sair num jornal e são pagas pra sair em outro né o papel o vereador quis dizer que o papel aceita tudo o papel aceita tudo agora o importante é vir aqui defender a opinião de cada um e eu tô aqui pra defender a minha opinião né é a exemplo do que o vereador falou dos projetos que foram reprovados na semana passada e que a LDO realmente o que ele falou está correto é uma previsão do que é feito e foi aprovado pelos vereadores e depois reprovado esse remanejamento e que falou que é má administração então o administrador antigo administrava mal outubro de 2007 remanejamento outubro de 2007 remanejamento três ou quatro remanejamento então vereador demagogia não falar os seus princípios entendeu dar a sua opinião agora falar que administrou mal porque precisa remanejar a verba em outubro isso é praxe vereador isso é praxe se o senhor não sabe o senhor passa a saber de todas as câmaras municipais do país inteiro então falar que é mal administração porque precisa remanejar recursos o senhor me desculpe o senhor está arredondamente enganado tá ok só um minuto por favor com relação com relação ao que o vereador falou aos preços que foram pagos eu acho o seguinte os documentos estão lá né é eu particularmente não acredito nessa nessa diferença gritante até porque nenhum prefeito seria louco de cometer uma loucura de comprar as coisas com uma diferença tão absurda né então a função do vereador realmente é fiscalizar agora o que acontece perseguição né ah mas o vereador não votou o projeto porque alguns documentos não vieram pra essa casa de leis ok população ok entidades carentes ok senhoras e senhores presentes ok ouvintes da internet então um projeto que foi aprovado no ano anterior que é um remanejamento de verba que é praxe entendeu não foi reprovado foi reprovado porque não veio documentos pra câmara não se pode essa é minha opinião quero deixar claro essa é minha opinião cada um tem a sua né é por isso que cada um é eleito pela população e a credibilidade que cada vereador tem com a população de que adianta aprovar um projeto no ano e depois ir contrário a uma própria opinião que foi votada lá atrás e um assunto que é praxe condicionando um projeto que realmente era importante que o contador da prefeitura que é o profissional competente pra responder sobre isso e quem define isso é o contador não é o prefeito não é o prefeito falou olha você tira aqui da conta A e passa pra conta B quem faz isso é o contador o prefeito administra o contador cuida da parte contábil se o contador se o contador julgou necessário o remanejamento da conta A pra conta B é porque verdadeiramente necessitava o remanejamento da conta A pra conta B agora vim aqui criticar a credibilidade do jornal eu não estou criticando jornal nenhum aqui e colocaram coisas no jornal que não espelham a realidade de que eu falei na última sessão e eu estou criticando algum jornal não estou mas repito o vereador foi eleito ele fala o que bem entende entendeu é uma opção que o vereador tem e eu como presidente dessa casa quero demonstrar imparcialidade aqui a exemplo do pedido que o vereador fez que por uma questão de bom senso vamos votar uma moção vamos vamos votar vamos trabalhar a favor da população vamos nos unirmos oposição tem que ser feita sim mas de maneira inteligente essa é minha opinião cada um tem a sua cada um vai falar o que bem entende desde que respeite os limites do regimento interno e do respeito dentro dessa casa de leis para que a gente não volte a ter conflito aqui a exemplo do que a gente estava tendo no início do ano que aí não vai ficar legal para ninguém né mas eu vou ceder a palavra para o vereador que queira fazer uso da palavra mas eu tenho o meu direito de expressar a minha opinião do mesmo jeito que os vereadores tenham o direito de ter acesso aos documentos os documentos estão lá né não acredito nessa diferença gritante e não posso deixar que o vereador venha aqui potencializar ser demagogo com o assunto de um projeto que já foi aprovado no ano anterior que é a LDO e que e que vem sim todos os prefeitos mandam o vereador viu todos os prefeitos então acho que deve-se pensar um pouco antes ou pesquisar um pouquinho mais antes de falar besteira pois não seu vereador não 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 como se não bastasse o prefeito municipal negar documento o nosso presidente da cama acabou de me negar um documento também que está na mão dele quer dizer então é isso que é isto que é eu vou ler eu vou ler depois não, eu quero ler nas minhas mãos vereador termina termina se o senhor não quiser me dar o documento o senhor pode terminar a fala então o senhor se expôs a opinião do senhor o senhor não vai ler o senhor tem ouvido todo mundo ficou quieto eu faço favor do senhor ficar quieto também que eu vou impor ok senhor vereador olha só senhor vereador se o senhor for fazer demagogia senhor vereador agora o senhor falou até agora ninguém falou nada a sua palavra está caçada 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 o que? caçada mas que caçada vai caçar na cadeia a sessão está suspensa não é suspensa nada você devia ser homem eu vou continuar falando você vai, viu apaga a internet também mas vou falar com o povo que eu vi aqui pode caçar a sessão mas quem está aqui tem direito a saber bacon 24,70 sabe quanto custa em Aguaí? 13 vão mais frango congelado prefeitura aguaiana está pagando 11,80 custa 4,90 filé de merluza está pagando 17,20 em Aguaí custa 8,49 aí quer que a gente vota favorável agora os outros vereadores aqui da situação deviam ter vergonha deviam vir aqui e apoiar nós certo? a favor de votar contra um projeto desse aqui e saber essa licitação aqui ó por que que estão escondendo a licitação? pode ir pra lá isso aí sabe o que que é? falta vergonha antes das eleições o ponto positivo desse sistema é isso vamos reiniciar as considerações finais vou pedir pro vereador manter a calma na sua posição e que possa terminar o seu discurso senhor vereador sem por gentileza ferir o regimento interno dessa casa pra que o senhor possa terminar o que o senhor tem pra falar é voltando ao meu pronunciamento voltando a dizer o que aconteceu e sem ferir regimento interno voltando a dizer que não se não basta o prefeito esconder documento o presidente da câmara negou e disse que vai ler não tem necessidade de ler eu queria ver pra ver se realmente na outra legislatura veio em em outubro como nós estamos é 300 mil reais pra merenda coisa que se não tivesse o superávit tinha acabado a merenda das crianças existe o superávit tudo bem agora existe uma pouca vergonha na prefeitura municipal que a gente precisa de apoio de todos os vereadores dessa casa e a gente não está tendo porque que quando saiu no jornal a um em julho já denunciando coisa que ia acontecer que ia faltar dinheiro da merenda escolar ia faltar dinheiro por que por que bacon 24,70 certo a prefeitura paga peito de frango paga 11 custa 4 carne bovina paga 17 custa 10 salsicha paga 8 paga 8 paga 8 paga 8 paga 15 paga 8 filé de merluza paga 17 custa 8 isso é uma denúncia do jornal de julho de 2011 dizendo que ia faltar dinheiro para a merenda e a gente e a gente faz requerimento para saber o que está acontecendo com o dinheiro da merenda e não tem resposta e não tem resposta e todo mundo acha que está certo todo mundo acha que está certo agora os vereadores têm que vir aqui depois de uma notícia nessa jornal dizendo que estão comprando produto da merenda escolar 50% acima do preço a gente tem que vir aqui e votar favorável sem prestação de contas e dizer que a gente está sendo chantagista está querendo votar contra porque é prefeito municipal porque a gente é contra o doutor Gutenberg para com isso pegue os documentos vocês têm acesso pega o documento e traga para nós que isso que está no jornal do Adalmo é mentira a gente votaria favorável ao projeto agora se quer esconder documento eu deixo para vocês pensarem porque se eu estou escondendo documento é porque eu tenho alguma coisa que está errado como disse hoje também o doutor Adalberto a respeito de uma resposta do requerimento dele das tintas ah comprou a tinta só que está no mocherifado está no mocherifado guardado a tinta e não foram pintar ideia e falaram que os vereadores que não deixam pintar aí vem o presidente da câmara falar que houve um mal entendido então quer dizer eu não conversei com essa empresária mas pelo que ficou aqui a palavra da empresária está em em cheque porque se ela falou alguma coisa para alguns vereadores e não foi isso que aconteceu falou falou para o doutor Adalberto não sei se falou com o Zelazo também falou com o vereador Zelazo que o diretor da prefeitura municipal não pintou lá porque os vereadores mandaram não pintar porra que que moral que nós estamos vamos mandar um ofício para lá para eles não comprar mais produto superfaturado quem sabe eles acatam o ofício da gente como acatou o ofício que nós nem mandamos lá para pintar a Ibéria ô gente eu vou pedir mais uma vez a todos os vereadores ao vereador Cezinha Landiva ao vereador Amauri que desminta gente desminta não coloca a realidade dos fatos aqui na câmara municipal traga essa licitação está errada pô volta o projeto eu voto favorável eu não sou contra o projeto por causa disso só daquilo eu sou contra o projeto porque está escandalosamente dizendo que os produtos estão muito acima do que deve ser pago só por isso eu não sou contra a criança eu não sou contra o idoso eu não sou contra nada eu sou a favor de Aguaí agora se estão dizendo que estão comprando produto superfaturado por que que a gente não vai olhar isso aí e peço para os vereadores que tem acesso lá porque nós fomos negados até judicialmente ganhamos a ação e até agora não fomos informados agora vem dizer que o Bill é mal educado que o Bill não sei o que lá eu não sou mal educado eu quero saber da realidade eu quero transparência e eu acredito que aqui quer dizer todos querem transparência agora se uns querem outros não querem fica complicado porque eu não tenho acesso a documentação na prefeitura mas como disse o vereador Amaury toda vez que acontece alguma coisa que ele defende e lógico ele tem que defender o prefeito ele faz parte da bancada ele poderia trazer essa documentação para a gente o que que a gente faria eu acho que nenhum vereador aqui iria votar contrário se tirasse essa dúvida da gente então eu só votei contra esse projeto por causa dessas denúncias só por isso mais nada acabando essas dúvidas pode mandar o projeto que eu me comprometo a votar favoravelmente pode mandar o projeto mas primeiro responda os requerimentos mandando o que documentação não vem com blá 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 não que isso aí nós estamos cheios antes de finalizar com relação aos documentos que o vereador equivocadamente alega que eu não quis entregar eu não vou entregar se ele quiser ele pega na secretaria da câmara até porque esses documentos são de outubro de 2007 não tem por que esconder a cópia desses documentos não fala de nenhuma ilegalidade fala que remanejamento de verba crédito suplementar é praxe é feito em todas as câmaras está aqui autoriza o poder executivo municipal abrir crédito adicional suplementar no valor de 570 mil reais setembro de 2007 autoriza o poder executivo municipal abrir crédito adicional suplementar no valor de 2 milhões 340 mil reais 340 mil reais outubro de 2007 autoriza o poder executivo municipal abrir crédito especial no valor de 200 mil reais novembro de 2007 um mês antes de encerrar o exercício então não é argumento não é argumento é falar que porque veio pra câmara de vereadores no mês de outubro gente vamos parar com isso vamos trabalhar direitinho né vem pra outubro todo todo prefeito que lá está e não é aqui em Aguaí não gente é em qualquer cidade isso aqui é normal entendeu vem porque existe contas que você gasta mais do que foi previsto existe conta que você gasta menos é você tirar da conta A e passar pra conta B não tem nada nada de errado nisso agora se querem argumentar o porquê que reprovaram o projeto não venha fazer discurso demagogo não venha falar de coisas que não são realidade está aqui a prova e eu não tenho porque esconder documento de ninguém está aqui é só pedir na secretaria da câmara entendeu não senhor só um minuto que eu estou falando por gentileza e eu já dei oportunidade para todos os vereadores que quisessem fazer uso da palavra antes de se vocês forem tumultuar olha olha eu vou ler pra vocês olha eu vou ler vereador e vou pedir pro senhor respeito e educação que eu acho que educação é uma coisa que todo mundo deve ter aqui dentro dessa casa de leis né para com o colega até porque nós não somos inimigos somos adversários políticos né então olha só eu estou sendo e repito o senhor está me interrompendo o senhor está o senhor está me interrompendo eu deixei eu deixei eu deixei o senhor falar o senhor está quebrando o regimento interno vou repetir o senhor já fez isso uma vez e eu não olha senhor vereador ok senhor vereador o senhor está desrespeitando o regimento interno o senhor não pode o senhor está desrespeitando o regimento interno o senhor pode continuar mas dessa vez vai ser diferente senhor vereador a sessão está encerrada não havendo mais dado a ser tratado eu declaro encerrada a presente sessão o senhor o senhor Obrigado.